E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje eu quero bater um papo rapidinho com você sobre o lançamento do meu mais novo curso sobre Shell Script, que é o Shell Script Descomplicado. Serão, no total, 24 aulas destrinchando a criação de scripts em Shell, especificamente com o nosso amigo Bash, mas também não limitado ao próprio Shell. A gente vai além, a gente vai usar muitas ferramentas interessantes, estejam elas disponíveis no sistema ou não. Tem muita coisa legal para eu apresentar para vocês nesse curso. Dessa vez, o curso será totalmente gravado. Serão aulas semanais, publicadas semanalmente, em vídeo, que você pode adquirir de duas formas diferentes, através do pacote completo, que inclui as 24 aulas, mais material em texto, mais um caminhão de exercícios, mais uma plataforma para tirar dúvidas. Ou então, se você preferir, você pode adquirir o acesso à medida em que os módulos forem sendo lançados. Aí a escolha é totalmente sua. Se você quiser saber mais sobre esse curso, se quiser mais informações, inclusive sobre os valores de investimento, você pode acessar aqui, deixa eu mostrar para você, o site, inclusive o site aqui, o material que eu vou publicar em texto, vem aqui numa formatação parecida com essa, porque a intenção é que você leia facilmente pelo terminal também. Olha que legal, né? As informações sobre como adquirir isso tudo estão aqui em blauaraújo.com barra cursos barra SSD. Falou? Um grande abraço e a gente vai se falando por aí. Até mais!